Estou aqui com o meu amigo Paulão de São Paulo Fala pessoal, um abraço para o canal Chico Sepúlveda Aê, vamos conhecer Salvador aqui um pouquinho e comer a carajé Paulão está aqui, a gente foi buscá-lo lá em Lauro de Freitas Amanhã ele está partindo para Ilhéus E o Barbosinha está aqui, o Capitão Barbosa Estamos fazendo aqui o passeio à Baiana E tem que ser a Baiana mesmo, que ele tem que comer a carajé E já pediu, ele já pediu bolinho de estudante Mas ou a carajé, hum, vamos ver se ele tem estômago Vocês de São Paulo, do Sul, quando vocês virem para cá Vocês têm que trazer antiácido, hein? Compre antiácido Compre antiácido, porque o Dendê aqui é forte A gente vai levar Paulão para ver o pôr do sol Não sei se lá no Farol da Barra Estamos vendo aqui, vamos ver São 15 para as 5 O sol deve se pôr lá para as 5 e meia E aí vamos dar uma voltinha na orla aqui de Salvador Para ele conhecer aqui parte da orla E ele vai comer a carajé no Rio Vermelho Para quem não sabe, para quem, claro, não é de Salvador Nós temos em torno de 17 km de orla, pessoal Se não me engano, o pessoal de Salvador quiser me corrigir, fica à vontade Mas, se eu não me engano, nós temos 17 km de praia E aqui a gente está entrando no bairro da Pituba Aqui é a Avenida Manuel Dias Vocês não vão conseguir ver o mar daqui Agora Só quando a gente terminar aqui essa avenida E a gente chegar lá para o Rio Vermelho Lá para Maralina, na realidade E aqui nessa região Um pouco mais lá atrás É considerada a maior incidência de salitre no mundo É isso aí, galera No mundo A região da Boca do Rio Tem uma das maiores incidências de salitre, né Daquela poeira Quando vocês passam por lá Se vocês um dia tiverem a oportunidade de passar por aqui Tem uma névoa E essa névoa é de salitre É tenso É muito tenso, galera E ali é a região onde tem essa maior incidência no planeta, cara Ó, a gente vai dar uma volta agora Não vamos conseguir até o bom fim Mas a gente vai passar pela Barra Vamos passar pelo Rio Vermelho agora Barra, vamos tentar descer a contorno Voltar para a gente comer teu acarajé aí Lá ele Cada vez que eu venho aqui Eu fico maravilhado com esse lugar É linda, né É, se embora Salvador é linda demais, gente E os baianos São muito receptivos Nós baianos Olha, a gente pode ter vários defeitos, tá Galera Como todo Acho que todo mundo, né Gente Mas uma das maiores virtudes do baiano É a receptividade Nós somos um povo muito caloroso Cada Cada estado, né Tem uma característica, né A população de cada estado tem uma característica Mas o que eu posso falar aqui Dos meus conterrâneos É que nós somos E eu me incluo Nós somos muito receptivos A gente trata Todo visitante Todo amigo que vem de fora Com muito carinho Mas muito carinho O baiano, ele abre a porta da casa dele E outra característica do baiano É entupir você de comida Essa é a maneira Se inscreva no canal. 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 E o mar vinha exatamente até ali. Até esse marco aí. Então o mar vinha até aqui. Está ali o elevador Lacerda. Ali eu esqueci o nome. E o elevador Lacerda. E o elevador Lacerda funciona. E o elevador Lacerda funciona. E o elevador. E o elevador Lacerda. E o elevador Lacerda funciona, tá galera? E essa parte aqui é o antigo centro financeiro da cidade, Avenida dos Estados Unidos, que hoje não é mais. Mas ainda existem muitos bancos, muitos escritórios. E você vê que os edifícios, eles têm uma construção mais clássica. Meu pai tinha um escritório aqui. Paulão, a gente passou ali na igreja da Nossa Senhora da Conceição da Praia, o elevador Lacerda que você viu, o Mercado Modelo. Sim, o elevador Lacerda do outro lado. Você viu o elevador Lacerda? É, na Contorno, linda, né, cara? Porto da Cidade, Porto de Salvador. Então, vamos voltar agora. Agora a gente faz o sentido inverso até a barra. Marinha. Olha a bolinha do sol lá. Vamos correr. Pra gente conseguir pegar. Marinha. 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 E voltamos para a Barra. Agora vocês vão aproveitar aqui o restinho do sol para curtir a Barra, até o farol da Barra. Paulo, aqui deu sorte que a gente não vai conseguir pegar o restinho do sol. Tchau. 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 Olha a ilha de Itaparica do outro lado. E o farol da Barra. E a galera fica ali atrás, a galera fica tocando violão, cantando. Olha que legal. Pessoal, estamos com o Paulão aqui. Paulo Gonçalves. Pessoal do canal Chico Sepúlveda. Opa. Opa. São Barbosa. Estamos aqui. O farol da Barra. Trouxemos o Paulão aqui para assistir a cor do sol. E agora você vai com o Carajé e o Bolinho de Estudantes? Se Deus quiser. Vários. Está lascado, hein, Barbosa? Vai bater o piriri hoje. Ih, tem viagem amanhã, hein? Tem viagem amanhã. Qual é o seu destino agora? Amanhã de manhã é Ilhéus e depois de Ilhéus é o Nápoles. Aí eu começo a descer o litoral até São Paulo, no Espírito Santo. Vamos dar uma passadinha em Minas Gerais, em Petrópolis e entro em São Paulo. É uma passadinha. Boa puxada. Boa puxada, hein? Está de Tiger. Tiger 1200. Graças a Deus. Show de bola. E a vista linda aqui que a gente está tendo, ó. Essa praia aqui, monstruosa, do lado do Paral da Barra. E a gente aqui batendo esse pará. E agora a gente vai comer esse acarajé. Você já comeu acarajé na sua vida? Já. Ah, já? Já. É sério? Sério. Eu sou fã da Bahia. Então você já está acostumado com o bebê. Mais ou menos. Vou registrar, viu, galera? Acompanhe aí. Depois do Farol da Barra, vamos agora comer um acarajé. Lá no Rio Vermelho, acarajé da Cira. O Paulão está aqui atrás, com barbosa. Vamos lá. É muito bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.